Para quem aí está em busca de uma TV com resolução 4K, pequena, ali em 43 polegadas e mais em conta, nós temos no mercado o modelo de TV da LG, a UR7800, a TV mais em conta da marca e mais atual lançada aqui no Brasil. E nesse vídeo eu trago o unboxing, testes e primeiras impressões dessa TV. Afinal, será que vale a pena investir nela ou a gente tem outro modelo mais interessante no mercado? Isso eu te mostro nesse vídeo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta o Tec. E para quem está procurando preço baixo, dá uma olhada no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link de acesso está na descrição e no comentário fixado. E aqui então, deixa eu passar primeiro por algumas coisas legais aqui já da caixa, tá? Esse modelo então é a 7800, sendo que aqui no Brasil está disponível em um tamanho único, que é 43 polegadas, tá? Aqui nós temos alguns destaques de tecnologia que a TV traz, sendo um deles o HDR10 Pro. E o que mais chama atenção para mim nessa TV aqui é isso daqui, ó. Um processador com inteligência artificial, coisa que em uma TV de menor porte, assim, 43 polegadas, uma TV focada em preço, é bem difícil de achar, hein? Fora isso, ela tem então a Alexa já integrada, funciona aqui com o Apple AirPlay e o Apple Home. E para quem está pensando aí em deixar a casa toda conectada, já trabalha aqui com o Mether, que é o padrão mais atual aí de casa inteligente. Mas agora vamos ao que interessa, né? Vamos abrir aqui e ver o que que tem dentro. Bom, e aqui de cara então, a gente tem um dos suportes, que é este daqui, ó. Feito em plástico, bem simples, que o que já é de se esperar, né? Até porque aqui é uma TV pequena e focada em custo, né? Então aqui a gente tem esse suporte aqui. No outro lado nós temos o outro suporte e aqui por cima mais nada. Eu acho que o manual está embaixo. Bora ver. E aqui, ó. E sim, aqui está o kit manual, controle e etc. E a gente vai ter então o guia de instalação, o manual aqui completo do usuário e esse manual aqui do controle remoto, que já deu para ver que não é o Smart Magic, né? E sim, aqui nós temos esse controle aqui, ó, que é bem mais padrão, bem mais comum de se ver em TVs, né? Seguindo o estilo tradicional. Na real, muita tecla, ergonomia até que ok. Ele vai trazer um sistema de pilhas aqui comum e muita tecla, enfim. Aqui já um ponto negativo dela, que é não trazer o controle Smart Magic da LG, que para mim é um dos grandes diferenciais das TVs da marca. Mas ok, passado por isso, então nós temos aqui o cabo de energia, as pilhas para o controle remoto, algumas pecinhas plásticas aqui para a organização dos cabos e os parafusos. Bom, mas tudo para fora da embalagem então, só falta aqui a tela. Eu vou tirar ela daqui, vou fixar o suporte nela e já trago montada para a gente ver como que está a construção, design. E claro, fazer os primeiros testes, afinal, será que a imagem dela está boa? Bora conferir. Bom, enquanto a TV vai ser configurada, deixa eu mostrar algumas coisas aqui já quanto a design e construção dela. A primeira coisa é o que eu comentei, né? Aqui nós temos uma TV cujo foco é custo. Então essas partes aqui da construção dela, todas feitas em plástico, de qualidade, tá? No toque dá para sentir a qualidade do material, mas ainda assim, tudo plástico. Ela tem esse detalhe aqui, ó, que simula um aço escovado no queixo, que deixa ela bem bonita. E é legal de se ver esse tipo de cuidado, esse tipo de capricho, mesmo em uma TV mais focada em custo, como eu falei. Aqui no meio nós temos o logo da LG, que fica aqui destacado na cor branca, em meio a esse material aqui, né? Meio aço escovado que eu comentei. Ela não traz uma borda tão pequena, tá? É uma borda aqui considerável. Claro, ela não é grande, de fato. Porém, quando a gente compara com a concorrência na mesma faixa de preço, aí não dá para entender muito por que a LG mantém essa borda aqui, ó, nessa espessura. Ela lateral é o de se esperar, é uma TV um pouco mais espessa mesmo, mas isso traz algumas vantagens, como o fato dessa TV ser de LED e não E-LED, como o modelo Kened 80, por exemplo. Então aqui nós temos os LEDs na parte de trás, o que, em teoria, deve trazer um preto interessante para ela. Construção aqui toda em plástico também, porém, se olhar com atenção, dá para perceber que meio que simula também um aço escovado, fica bonito. Por trás, então, nós temos essa tampa única aqui, ó, que pega toda a TV, construída também em plástico. De um lado nós temos o conector de energia e desse lado de cá nós temos as conexões da TV, que são ao todo duas conexões USB, fica uma aqui e a outra aqui, e três HDMI, sendo que a gente tem aqui a na parte de trás e duas na lateral. Conexões HDMI mais simples aqui, tá? No mais, é o conector para antena e aqui por trás nós temos o conector para cabo de rede e a saída de áudio óptico. Bom, mas agora eu vou finalizar aqui então a configuração e já trago aí os primeiros testes. E aí, você está curtindo o vídeo até agora? Então que tal você me dar aquela força também? Eu te ajudo e você me ajuda, né? Então já deixa o seu like aí agora, vai. Já larga ele agora para não esquecer. Ele vai me ajudar demais e vai fazer com que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas, ajudando aí uma comunidade geral. Então já larga o like. Se não está inscrito, não esquece de se inscrever e me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. E se você tiver alguma dúvida muito específica e acha que eu posso te ajudar quanto a esse modelo aqui, aqui no YouTube a gente tem a opção de valeu demais. Com ela, o seu comentário fica em destaque. E esses comentários em destaque, é certeza que eu vou responder, tá? Então com um valor pequeno você me ajuda e eu te ajudo na resposta. Se achar que vale, se tiver com uma dúvida que você precisa muito ser sanada, tem essa opção aí. TV então iniciada. E aqui vamos ver como que está rodando o sistema nessa TV, que é uma TV bem conta. Você consegue encontrar ali abaixo de R$ 2.000, sendo que o tamanho único, como eu citei, é de 43 polegadas, tá? Ao menos aqui no Brasil. Para quem não conhece, o sistema aqui é o WebOS, tá? Que é esse sistema aqui desenvolvido pela própria LG. O que normalmente traz uma vantagem, que é ser um sistema mais fluido, já que ele é desenvolvido pela própria empresa, né? E aqui, pela navegação inicial, aparentemente ele está fluido. Óbvio que aqui é o primeiro contato com o sistema, então normalmente ele tende mesmo a ser mais rápido, tá? Para quem não conhece, então, aqui em questão de layout e design, parece com todos os sistemas, na real, que a gente tem hoje em dia, né? Como o Tizen da Samsung, o Google TV, o Roku TV e por aí vai. Que significa que ele vai funcionar como um hub. Então, essa é a tela central. Toda vez que a gente pressionar aqui, então, o botão Home, ele vai fechar o que a gente está assistindo e vai voltar para essa tela aqui. Essa versão aqui do WebOS é a versão 2023. Então, a gente tem uma novidade aqui comparado com os modelos do ano anterior, tá? Que é aqui, principalmente, esses menus aqui, como se fossem alguns atalhos, né? De diferente mesmo, a gente vai ter, então, essa parte de Home Office, no qual vai ter alguns aplicativos que facilitam a conexão do computador com a TV, para que fique mais fácil. E algumas ferramentas aqui, como o Gmail, o Google Drive, um documento aqui para editar texto, Microsoft aqui, 365 e por aí vai. Outra novidade que a gente tem aqui, que aí é legal para quem curte games, é uma sessão dedicada a jogos, que é essa daqui, ó. Jogos, como o nome já sugere, né? Então, entrando aqui, toda vez que você conecta um videogame, vai aparecer aqui e todos os aplicativos voltados a jogos, vão estar aqui dentro também, tá? Como, por exemplo, aí, o GeForce Now, que está presente aqui na TV da LG. O Game Pass não está disponível de forma oficial, tá? Aqui no canal tem um vídeo mostrando como rodar ele através do navegador. Dá uma olhada que você encontra aqui. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição. Então, é como eu falei, toda vez que a gente pressiona aqui o botão Home, a gente retorna para a Home aqui e para esse Hub central, aonde daqui a gente consegue acessar os aplicativos e configurações, tá? Algo legal aqui desse sistema, que normalmente eu não falo, mas aqui eu vou citar, é o LG Channels. Assim como o sistema da Samsung, aqui nós temos vários canais funcionando através de IPTV. O que isso significa que você não precisa de uma antena instalada para assistir esses canais aqui. Basta você ter internet. Aqui, como eu já estou logado, é entrar aqui e ele vai começar a rodar a programação de TV aberta, entre aspas, né? Não é exatamente uma TV aberta, mas tem vários canais aqui que dispensam a necessidade de uma antena. E para passar um tempo aqui e só ficar zapeando, eu acho legal. Voltando aqui para a Home, então, vamos ver como que está a questão de acesso aplicativo. Se vai rápido ou não. Aqui, vamos abrir o Prime Video e ver a demora que ele tem. Ah, inclusive, é como eu citei no início, já na caixa. Essa TV, por mais que ela seja uma TV mais básica, ela traz um processador com inteligência artificial, que deve agilizar essas questões também de menu, tá? De sistema. Então, transição de aplicativos e tudo mais deve ser mais rápido graças ao processador com inteligência artificial. E aqui, beleza, ó. Ele fez a abertura. Claro, ali ele ainda fez uma atualização, né? Vou voltar para a Home, então, novamente. Vamos ver, ó. Beleza. Vou abrir o Netflix. Acredito que também não vai estar instalado, mas deixa eu confirmar aqui se há necessidade de alguma atualização ou não. E, beleza, atualizou. E agora sim, ó. Vamos abrir aqui para ver se demora. Essa daqui é praticamente a primeira vez que eu acesso, tá? Não está logado, mas, ó, bem rápido. Aperto aqui de novo para voltar. Voltou, beleza. Vamos no Prime Video novamente. Vamos ver se demora. Já abriu rápido. Vamos esperar até... Beleza, ó. Chega no login. Vamos agora aqui para o YouTube para conferir também essa questão da velocidade de abertura. Aqui já está logado, tá? Beleza. Abriu rápido também. Então, assim, quanto a sistema, a gente percebe que, pelo menos no primeiro contato, nenhum problema, né? E é como eu falei. Como ela traz um processador com IA, isso daí também ajuda nessa questão de fluidez, tá? Mas agora vamos aos testes de imagem aqui. Vou colocar um vídeo em 4K para a gente ver como que está e já coloco também uma resolução menor para a gente ver como que está o upscaling. Bom, e aqui então o vídeo rodando em 4K e assim, de cara, questão de cor, eu achei que não fosse estar tão boa, mas é bom. Questão de nível de preto aqui, contraste também está bom. Lembrando que essa TV aqui usa tecnologia de LED, tá? Então, a questão da luz vem por trás, o que traz uma maior uniformidade. Normalmente, né? TVs com esse tipo de LED traz uma uniformidade maior na questão de preto. E está ok. As cores estão boas, resolução está boa. aqui até mostrar para vocês que vai estar em 4K, tá? Que é a resolução máxima. Opa, aqui, ó, nem está em 4K, na verdade. E eu já estou achando muito bom. Eu já achei que de cara estaria em 4K, mas não está. Ó, essa cena aqui, ó, deixa eu pausar. Beleza, ó, pausei. E agora sim, ó, aqui então, está rolando, tá? Vou deixar aqui então. Vou pedir para o editor colocar lado a lado essa cena parada para a gente tentar perceber os detalhes. Acredito que a câmera consiga pegar aí esses detalhes, tá? Aqui está em 720p e está muito bom. Até porque o tamanho da TV ajuda, né? 43 polegadas, mesmo uma resolução menor, fica bom. Então, para quem quer aí assistir programação aberta, pode ser uma boa opção essa TV aqui, hein? Mas beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui então em 4K para a gente de fato ver a resolução máxima dela. Ó, e aqui está a mesma imagem em 4K, tá? Assim, estava bonita em 720p, mas a diferença é muito nítida quando a gente faz alteração. Porém, é como eu falei, está tão bom em 720p que ali no começo até eu fui enganado aí por essa resolução menor que estava, tá? Então aqui, a gente está vendo de fato em 4K. O editor vai colocar lado a lado para vocês verem, mas eu vou dar play aqui para a gente ver o restante do vídeo em 4K. É como eu falei, questão de preto está bom. Por se tratar de uma TV menor, a gente percebe menos também a questão de vazamento de luz, tá? E assim, aqui o vídeo não está totalmente escuro, totalmente preto. Ainda vou fazer um teste, tá? Mas de cara, com uma imagem em um fundo mais escuro, a imagem está bem decente. E, para mim, no valor que ela está custando, até agora está valendo a pena. É claro que aqui eu ainda vou testar mais, então, até para você não perder, não esquece de se inscrever aí, tá? Assim, você sempre vai ser notificado sempre que eu lançar um vídeo. E dessa TV, inclusive, ainda vai ter muito vídeo. Olha, então eu até apaguei aqui a luz que estava ao lado, né? A luz azul, para a gente enxergar a tela de fato como ela está, o preto dela. Eu vou até apagar essa luz aqui que está me iluminando também. E pronto, assim fica até mais escuro, né? Eu acho que dá para a gente perceber melhor. Deixei só uma luz ali na direita para a câmera não perder o foco, tá? Mas, ó, questão de nível de preto, está muito bom. Ele está um preto mais uniforme mesmo, de ponta a ponta. Estou percebendo um pequeno vazamento de luz na parte de baixo e na parte da esquerda. Deixa eu até melhorar essa luz aqui do estúdio para ficar mais escuro. Pronto, e agora ficou mais escuro e dá para a gente notar melhor aí. E, de fato, perceba um pouquinho de vazamento de luz na esquerda e na parte de baixo, mas, no geral, está muito bom. Eu vou ajustar aqui a câmera para que fique mais próxima do que eu enxergo aqui, tá? Bom, e aqui eu estou percebendo, então, que a câmera está captando um pouco mais próximo do que eu, de fato, enxergo. Mas aí vocês percebem, né? Que o preto dela, de fato, está bom. Está bem uniforme. Exceto ali um pontinho na esquerda e um pontinho na parte de baixo. Mas como nível de preto para uma TV nessa faixa de preço e pequena assim, está bom. Bom, agora eu vou rolar aqui um teste de áudio para a gente ver como que está a qualidade. Mas assim, galera, aqui é TV bem básica, tá? Então, eu mesmo já não estou esperando muita coisa, não. Mas vamos ver se, pelo preço, afinal, R$2.000 não está barato, né? R$1.900, R$800, que é o que ela está custando, não é um valor baixo. Então, minimamente, ele tem que entregar uma experiência ok. No mínimo. E aqui, outro ponto, antes de aumentar o volume, está também na questão das cores. Quando você olha em um ângulo mais na diagonal. E pelo que eu estou percebendo aqui pela outra câmera, também está bom. As cores não estão distorcendo, mesmo em um ângulo mais diagonal. Então, para você que tem uma sala grande e não vai assistir ali exatamente pela frente, fica legal também essa TV. Mas agora, deixa eu aumentar aqui. Estou sentindo que está dando uma emboladinha quando aumenta. algo que ela me surpreendeu é o grave. Ela tem um grave decente até. Não é ruim, não. Porém, aquilo, né? Essa TV aqui, até pelo tamanho da estrutura dela, você aumenta aqui, ó. Aqui você já começa a sentir que as frequências estão meio que embolando, tá? No geral, ela até tenta empurrar grave mesmo em um volume mais baixo, o que é legal. Porém, mesmo no volume aqui, ó, 20, você sente que o grave, ela está forçando muito grave, que acaba engolindo um pouco de médio e agudo. Mas no geral, a mim agrada mais um som que puxa mais para o grave, mesmo que ele engula algumas outras frequências, tá? Mas aí, é questão de gosto. Esse gosto, para mim, da forma que está aqui, me agrada mais do que se ela puxasse mais para o médio, que acaba ficando muito estridente quando alto e acaba me incomodando até, tá? Aí vai do perfil de gosto. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Ela não soa tão alto também, tá? Vale ressaltar isso daí, ó. Mesmo no volume máximo, ela é alta, mas ela não soa tão alta assim. Mas está provado. Até na questão do áudio, eu acredito que pelo preço que ela custa, eu já vi TV mais cara entregando uma experiência pior, tá? Então, questão de som, para mim, está provado. E aí, o que você achou desse modelo da LG? Lembrando que esse vídeo é só o primeiro de muitos, tá? E mais uma vez, não esquece de se inscrever. Quem curtiu a TV, o link para compra está na descrição do vídeo e no comentário fixado também, tá? Mas agora eu quero saber de você. E aí, o que você achou? Curtiu? Acha ela uma boa opção de 43 polegadas ou acha que tem algum outro modelo no mercado que você ache melhor? Claro, na mesma faixa de preço, tá? Por enquanto, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!